Nem deu um mês de funcionamento e o Cras São Domingos já foi vítima dos vândalos. O bebedouro teve de ser mudado de lugar. O corrimão da entrada já foi danificado. Infelizmente, há menos de um mês, a população não está colaborando muito com a unidade. Hoje a gente chegou aqui, nos deparamos com o nosso bebedouro, entraram, jogaram no chão, quebraram a instalação. E é muito triste, porque é para a população, para atender eles da melhor forma possível. A gente trabalha com a conscientização aqui dentro, também com as pessoas que vêm nos visitar, da comunidade. E a gente tem que lidar com esse tipo de situação. O Cras São Domingos atende hoje mais de 160 crianças nos períodos matutino e vespertino, realizando várias atividades. E aí E aí